Oi, pessoal! Na aula de hoje, vamos fazer a nossa Max Gola torcida. Confira a seguir a lista de materiais e vamos dar início à nossa aula. Para fazer a nossa Max Gola, eu vou usar a lã Batique da Círculo. Ela vem em novelos com 100 gramas e com 360 metros, rende muito mesmo. Essa cor aqui que eu estou mostrando para vocês é a 9306, mas eu vou deixar outras cores como sugestão. Inclusive, a cor da aula já é uma cor assim mais viva, com um colorido mais vibrante do que esse que eu estou mostrando aqui para vocês, que é maravilhoso também. Então, você vai ter tom de azul, cinza, marrom, dá pra, assim, brincar bastante com as cores. Aí, com o seu gosto ou o gosto da sua cliente também, na mesclagem do Batique. Ele vem assim, todo mescladinho e dá um visual bem bacana nas peças. A agulha que eu vou usar é a agulha número 3,5. E as cores do Batique, você encontra aqui nesse link que eu vou deixar pra vocês, aqui em cima no vídeo, que é a loja Mega Armarinho. E lá na loja Mega Armarinho, você encontra variadas cores do Batique. Onde você vai poder aí, confeccionar a sua Max Gola com a cor que você queira. Aproveite também pra conferir lá no Mega Armarinho, as novidades, as promoções e as possibilidades de frete grátis. Bem, pessoal, agora que nós já conferimos a nossa lista de materiais, nós já podemos dar início à nossa aula. Bem, aqui pra minha gola, eu vou trabalhar um cordão com 150 correntinhas. Então, fica esse cordão bem comprido. Você pode aí trabalhar a sua gola com 140, 150, 160, 170, 180, enfim. O tamanho que você coloque no pescoço e que você queira. Tem gente que gosta dela mais comprida, mais caída. Tem gente que gosta dela mais junto ao pescoço. Então, vai aí de gosto mesmo. Então, aqui, depois das 150 correntes, eu conto uma, duas, três, quatro, cinco. E vou começar a trabalhar fazendo um ponto alto na sexta correntinha. Faço uma corrente, pulo uma corrente de base, faço um ponto alto. Uma corrente, pulo uma corrente de base, um ponto alto. Uma corrente, pulo uma corrente de base, um ponto alto. Então, dessa forma, eu vou trabalhar por toda a carreira, até finalizar toda a carreira. Quando eu voltar na carreira, então, vamos supor que aqui eu já tivesse terminado a carreira. Eu volto, viro o meu trabalho e vou trabalhar uma carreira em ponto alto. O primeiro ponto já é um ponto alto, então, eu iniciaria com as três correntinhas e faço no espaço de correntes, um ponto alto. Sobre o ponto alto, um ponto alto. No espaço de correntes, um ponto alto. Sobre o ponto alto, um ponto alto. E assim, a gente trabalha toda a carreira. Então, aqui eu voltei só pra mostrar pra vocês aqui rapidamente como vai ficar o desenho do ponto. Mas eu iria toda a primeira carreira fazendo em todo o cordão de correntinhas, um ponto alto, uma corrente, pulando uma de base. Um ponto alto, uma corrente, pulando um de base. Na carreira, isso nas carreiras ímpares. Então, sempre carreira vazadinha. Nas carreiras de número par, sempre vamos trabalhar as carreiras fechadas, ou seja, completando toda a carreira em ponto alto. Onde eu tenho corrente, eu faço ponto alto. E sobre o ponto alto, também faço ponto alto. Onde eu tenho corrente, eu faço ponto alto. E aqui, no último ponto da carreira, sempre fechando dentro de uma correntinha. Quando eu finalizar, novamente, carreira de número ímpar é carreira vazada. Então, nós trabalhamos quatro carreiras de início, quatro correntinhas de início, três correntinhas pro ponto alto e uma pra vira. Sempre pulando um ponto da carreira de base, no próximo fazendo um ponto alto. Então, ela vai ficar dessa forma. Uma vazada, uma fechada. Uma vazada, uma fechada. Então, vazada é a carreira que nós temos ponto alto, uma correntinha, pulando uma de base. Ponto alto, uma correntinha, pulando uma de base. E carreira fechada, onde trabalhamos um ponto alto pra cada ponto da carreira de base. Ponto alto sobre ponto alto e ponto alto no espaço de correntinhas. Então, ela vai ficando dessa forma. Ou seja, carreiras de número ímpar, como aqui a primeira e a terceira, são carreiras abertas. Carreiras de número par, como essa segunda e como será a quarta, nós teremos carreira fechada, toda em ponto alto. Agora, eu vou pegar o meu, que eu já adiantei, pra mostrar pra vocês, falar a quantidade de carreiras que eu fiz e começar a fazer o acabamento. Bem, pessoal, olha só, eu fiz aqui a base da minha Max Gola fazendo 25 carreiras. Então, no total, 25 carreiras. Caso você queira uma gola mais estreita, você pode fazer aí a quantidade de carreiras que você queira. 18, 20, 22, ou até menos, ou até mais que a minha aqui, trabalhar 28, 30 carreiras. Mas, enfim, eu medi, já dei o formato nela no meu pescoço pra ver se ficaria do jeito que eu queria. Então, eu gostei, ficou legal do jeito, tamanho que eu imaginava. Então, eu vou parar aqui nessas 25 carreiras. Mostrando pra vocês novamente, olha lá, uma carreira aberta, uma carreira fechada. Uma carreira aberta, uma carreira fechada, até que eu completei as 25, ficando em carreira aberta. Se você trabalhar em números, em carreiras ímpares, por exemplo, aqui a minha 25. Se você trabalhar, por exemplo, 19, se você trabalhar 13 carreiras, o legal é que ela fica em números ímpares, sempre terminando, iniciando e terminando em carreira fechada, em carreira aberta. Então, se você trabalhar em números pares, ficaria, então, aqui no começo a carreira aberta, aqui no final a carreira fechada. Então, aí, você que vai optar por essa parte também. Essa gola é uma gola bem bacana, porque, na verdade, é você que determina tanto a largura dela do comprimento, quanto a altura da gola, a quantidade de carreiras que você vai fazer. Então, dá pra brincar bastante com essa parte, né? Na verdade, de uma peça, você pode aí trabalhar como se fosse várias peças. Bem, e depois que eu terminei essa parte aqui, a gola ainda está aberta, né? Nós não fechamos, nós vamos também, depois, trabalhar a parte de rodar a gola, torcer a gola, pra que a gente faça essa parte final da montagem. Mas, tanto de um lado, quanto do outro, eu quero dar um acabamento pra ela ficar assim, quando a gente coloca, fica aquele acabamento aparecendo. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu trabalho uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. Conto aqui na base, ó, deixa eu virar aqui pra vocês verem melhor. Fiz as seis correntes, conto uma, duas, três, e na terceira correntinha eu faço um ponto alto. Faço duas correntes, volto nessa mesma correntinha e prendo com um ponto baixíssimo. Faço uma, duas, ó, tá vendo? Aqui sobra uma, duas correntinhas, a terceira foi que a gente pegou. Então, fiz as duas correntinhas, pulo uma carreirinha aqui da base, ó, um espacinho da base... E venho lá no próximo, prendo com um ponto baixo, faço seis correntinhas novamente. Então, quatro, cinco, seis. Conto uma, duas, e na terceira eu faço um ponto alto. Faço duas correntinhas, volto na gola... E prendo com um baixíssimo, faço duas correntes, pulo um espacinho e venho no próximo. Então, eu vou ficando com esse acabamentinho aqui, ó, na lateral desse lado. E quando eu chegar aqui no final, então, eu vou percorrer aqui toda essa parte, ó. Estamos aqui no início, só fiz dois biquinhos e eu vou percorrer toda a lateral. Venho, venho, venho até chegar aqui no final. Quando eu chegar aqui no final, eu arremato o fio, vou unir o fio aqui desse lado, no primeiro espaço... E vou fazer o mesmo acabamento ali do outro lado. Quando eu chegar aqui no final, do outro lado, eu já não arremato o meu fio. Por quê? Nós vamos unir a gola pra dar a montagem, né, da gola, unindo uma parte à outra. Vamos torcer a gola pra ela ficar no formato e fazer a costura. Então, com esse próprio fio que eu terminei o acabamento da segunda lateral, nós já vamos fazer essa parte da união, finalizando a nossa gola. Então, eu vou fazer agora o acabamento nas duas laterais e volto pra que possamos fazer a montagem. Já percorri as duas laterais fazendo o acabamento. Quando eu chego aqui no final, lá no final da outra também, com essa quantidade de pontos que eu coloquei, sobra um espacinho. Então, nesse último espacinho, ó, já prendi o ponto alto aqui no penúltimo e no último eu faço só um ponto baixo. Então, aqui, olha só, eu não cortei o fio, agora eu vou ver, vou deixar aqui mais ou menos um metro de fio pra que possamos fazer a costura. Aqui, agora, já cortei e eu vou fazer a montagem da gola. Então, o que nós vamos fazer aqui, ó, é bem simples. Eu só dou uma torcida, então, eu pego aquela parte que está lá e dou essa viradinha, ó. Então, ela vai ficar assim como se ela estivesse cruzada. Depois que eu cruzei a gola, eu venho e vou começar a parte da costura. Então, eu deixo aqui ponta com ponta. Aqui é onde eu finalizei o trabalho. Então, eu venho, puxo e aqui eu uso essa primeira pontinha pra dar um nozinho com aquela pontinha que eu já tinha. E agora, nós vamos começar a costura. Então, eu pego aqui o meu fio, deixo do lado e aqui eu deixo as duas partes certinhas, uma com a outra. Como as carreiras, elas são iguais, ó, ou seja, vazada com vazada, fechada com fechada. Então, o que eu vou fazer aqui, eu vou passar de um lado e do outro. E passo o fio por dentro. Venho no próximo pontinho, venho de um lado e do outro. Eu tenho que passar tanto aqui do primeiro lado quanto do segundo. Passando o fio por dentro dos pontinhos e puxando. Então, ele vai ficando uma costurinha assim, ó, ele vai mesclando aqui também, porque o fio já é mesclado. Mas é uma costura que fica sem relevo. Então, fica bem bacana, ela quase não aparece, ó. E assim nós vamos, ó, de um lado. Passando o fio de um lado e do outro, ó, sobre os pontos. E deixando sempre alinhada, onde tem carreira fechada é carreira fechada, onde tem carreira vazada é carreira vazada. Então, já costurei um pouquinho, eu vou repetir esse mesmo processo até chegar lá na parte de baixo. Deixa eu virar aqui a gola. Olha só como vai ficar bacana quando a gente colocar a nossa peça no pescoço. Então, eu vou repetir aqui esse mesmo processo, costurando as duas pontas até chegar lá no finalzinho, onde eu vou deixar a parte da gola já costurada. Aí, eu venho mostrando pra vocês o resultado final, dando os acabamentinhos finais dos fios e já finalizando a nossa aula. Bem, pessoal, aqui eu já vim nas pontinhas, já cortei, olha só a união já prontinha. E aqui na parte da frente, como nós torcemos, olha como ela fica interessante. Então, no pescoço, ó, ela fica bem volumosa com esse torcido. O acabamento também dá um detalhe todo especial, além do mesclado do fio, que deixa esse diferencial na nossa peça. Bem, e dessa forma, nós finalizamos a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! 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 Tchau!